Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Stingcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Stingcraft também É Vou beber uma água Dá um beijo e um abraço na manhã Opa, tudo bem? Tietchan, dá uma carona Claro, na hora Onde tá os loucos aqui? Maior prazer Bora, bora lá comigo Entra aí gatinha Onde é que você quer ir ver? 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 De mil pra cima, de mil pra cima se você quiser caramba, me dá um beijinho, vai não posso porque você é casada? prometida eu tô com a Hércules ahn? eu tô com a Hércules ahn, mas eu tô vendo que não tá não é brincadeira eu sabia que era brincadeira meu marido mora no Japão meu marido mora no Japão eu não posso, sabe? mas é o seguinte, seu marido tá lá do outro lado do mundo, cara ele não vai ver nada vai sim porque ele toma uma câmera na minha cabeça tudo que eu faço, ele vai ficar sabendo ahn, eu acho que não, hein? e aí, vamos fazer um chupisco? chupisco chupisco você chupa e eu pisco o que você quiser, meu amor caramba, que voz encantadora, hein rapaz meu Deus do céu, eu tô todo arrepiado tem uns hermanos ahn, aí sim, nossa caramba tô me apaixonando a gente tem chupisco aqui peraí que a gente vai chegar lá peraí, só um momento você tá muito devagar se eu puder um pouquinho mais rápido eu vou mais rápido mas deixa eu pegar um peraí, o porta-malas aqui do veículo só pra nossa segurança qual é o tamanho do seu pé? parece que é 30 centímetros mas se for bem menor que isso aí o importante é fazer gostoso eu falei do seu pé ahn eu confundi um pouco caramba, achei que era do meu tamanho do meu como é que fala? meu papagaio quantos anos você tem? tenho 22 22 aí na pista muitos anos tô com vergonha não só tô com vergonha de eu estar com uma coisa linda do lado aqui e a gente ainda não tá aproveitando o nosso momento é que eu tenho 14 anos 14 anos? não, não, não não acredito mas não tem nada a ver 14 anos com consentimento não viola nada o ruim é a gente fazer alguma coisa sem um consentimento gostou do xaveco aí? é o que? se eu quiser que eu tô me sentindo forçada sabe de ficar aqui ai, socorro como é o nome do negócio? ai, meu Deus tá me levando pra favela não, não tô não não vai acontecer nada com você ai, meu Deus do céu não, não vai acontecer nada não amorzinho da minha vida estamos saindo quero ganhar muito dinheiro quer ganhar muito dinheiro? você tá com a pessoa certa então vamos lá o que que eu faço pra ganhar dinheiro? primeiro me dando um beijinho ai, ai sim ai, meu Deus do céu agora me dá o dinheiro misericórdia vou te dar um dinheiro peraí mas a gente nem a gente nem conversou direito como é que você quer dinheiro? você quer ganhar o dinheiro mesmo? vamos ali no lugar vamos lá vamos lá você não você não se importa de... peraí vamos chegar ali no lugar nossa com esse beijo esse beijo seu me apaixonou hein? tô apaixonado o que que você acha da minha voz? veja mais sua voz é gostosa demais e misericórdia? eu tentarei que você não for o que você acha? rapaz você deve ser gente, quebrou? não, quebrou não tô vendo aqui no GPS você tá me enrolando você tá me enrolando não tô entra aí que eu tô procurando no GPS calma eu tô procurando um pouco nervosa tá? aí, só vem comigo me acompanha aí um homem acompanhado de uma boa mulher boa, bonita é tudo que ele quer na vida é tudo que ele quer na vida me acompanha aí rapaz você tá... ai, que cheiro eu tô pedindo peidado gente, aonde você tá me levando? tá no soco do nada cadê você? caramba caramba, você pulou aí? oxê, cadê a mulher? não, eu já tô cadê você aqui? rapaz, você é bem adiantadinha hein? o quarto é aqui é vem aqui rapaz o quarto é aqui rapaz, ai foi sem querer, foi sem querer misericórdia quase que tu me mata rapaz aqui ó aqui ó o quarto eu vou sair sim hein que beijo lindo ai, que beijo gostoso só tá nós dois aqui eu fico com medo com medo? me ensina o quadro ó menininha aqui, fica com medo eu fico com medo bora tomar uma eu quero meu dinheiro ah, dinheiro né deixa eu ver aqui uma vodka do dinheiro você não tem medo né? ah é aqui mesmo que você quer? na mesa de vodka então vai lá comece dançando só pra mim não, primeiro dinheiro oxê não, eu vou te dar o dinheiro rapaz aqui é que nem carro só funciona com gasolina com gasolina mas primeiro você tem que vai olha, vou fazer o seguinte vou te dar 50 mil tá bom pra você que eu sei que você tá sem dinheiro bora começar então bora começar então ai sim, deixa eu ver agora vou invocar aqui o ai meu peito tá coçando ai sim deixa eu coçar vai vou invocar aqui o Frederico Frederico é que eu viajo pro pra ai sim que isso? ai ai sim vai mais 50 mil hein que não faz por 50 mil que eu viajou? viuh haha ai sim vai chama meu nome Zé Bostola chama Zé Bostola Eu tô curtindo essa dança, calma aí ai 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 chama meu nome Zé Bostola ah ai ai Chama aí Zé Bostola Zé Bostola, chama meu nome Vai, chama Zé Bostola Chama meu nome Minha pantera cor-de-rosa Chama meu nome, Zé Bostola, meu avô Me chama de amor, vai Nossa, não caia não Não, não caia não Que noite Aí eu vou pegar uma bebida pra gente Aqui, uma vodka Agora é meu dinheiro Cadê meu dinheiro? Vou pegar uma vodka pra nós Interessar a WMW Ai, eu tô com medo Esse papo de tá com medo Olha lá, lá, lá Saiu, saiu, saiu sozinha Correu Correu pra te co... Vou denunciar, vou denunciar pra polícia ainda Vou denunciar pra polícia Rápido, rápido A polícia, eu denunciar, eu denunciar Eu denunciar A polícia vai vir Cadê a polícia? Eu não vi não, homem Ela quer roubar carro Até agora tá querendo Pegou Ó a polícia, ó a polícia atrás Eu vou roubar o carro, ó a polícia, ó a polícia atrás Caramba, a polícia não pegou não, mano? Não Agora eu não tô nada Onde que tá todo mundo aqui? Boa pergunta No momento Não pretendo nem Samu Quem dirá Pisciar Olha ela ali Peraí Ah, o cara foi pegar ela, velho Quem é você? Oi, tudo bem? Cara de pau do caralho Que foi, amor? Para esse carro Ah, entra aí, vai Eu tô vendo que você gostou Entra aí de novo Entra aí, amorzinho Amor da minha vida Ó Foi gostoso, não foi? Delícia Saiba, você não podia quebrar a minha moto Não tem nenhum É você que me ajudou? É sim Ai, todo mundo Ficou Nossa cidade também Que nogante Sai de perto de mim Tá, você quer alguma coisa? Pô de branco Ai, foi sem querer Foi sem querer Rapaz, que delícia Sem querer Tá interessado agora pelo poste Eu não tô entendendo Calma, amiga Calma, calma Você vai ver Segue ele